Estão nos bater, as pessoas mandando-se com açúcar mamade Mandando com açúcar mamade para bater nesse povo Que está a reclamar Ok, podem ficar calmos e digam-nos o que é que está a acontecer Praticamente nós estamos aqui, nós acompanhamos as margens Estamos a ver aqui, enquanto nós tentamos entrevistar Vamos tentar perceber o que está a acontecer neste exato momento Estamos convosco, com meus ursinhos, o povo está a sofrer O povo está a sofrer, o povo está a sofrer Vocês comem os ursinhos, vocês comem os ursinhos, o povo está a sofrer Parece que nós também estamos a ser aqui escorreçados de alguma forma Vamos sendo aqui empurados Não sabemos o certo o que é que está a acontecer O certo é que há um jovem que está a levar a purada neste exato momento Assim está, vai levando a purada aqui o jovem O que é que está a acontecer afinal de contas E neste exato momento O que é que está a acontecer, estão-te a bater a pura Por que é que estão-te a agredir Por que é que estão-te a agredir Não sei porquê Pode parar com o professor Corazio Por que é que está a ser agredido Está a ser agredido